Olá, seja bem-vindo ao canal Hoje na História das Santidades. No vídeo de hoje, vamos conhecer a história de Santa Catarina de Sena, uma santa e mística católica italiana que viveu no século XIV. Nascida em uma família de camponeses, Catarina teve sua primeira visão de Cristo aos 6 anos de idade, o que a levou a dedicar sua vida a ele. Santa Catarina de Sena, a santa italiana que influenciou o papado. Origens Catarina nasceu em 25 de março de 1347, na cidade de Siena, Sena, na Itália. Filha de uma família muito pobre, ela foi uma entre os 25 filhos que seus pais tiveram. Por causa de toda essa situação, Catarina teve uma infância conturbada. Não teve condições de estudar e, além disso, cresceu fraca e franzina. Catarina vivia sempre doente. Com sua devoção e espiritualidade, Santa Catarina ficou conhecida por suas visões místicas, que descrevia com uma intensidade física real. Ela também foi uma grande defensora da igreja católica, tendo influenciado o papado em sua época. chamada desde criança. Com apenas 7 anos, a pequena Catarina quis consagrar a Deus sua virgindade. Já nessa idade, relatava visões em seus momentos de oração. Também já fazia penitências rigorosas, mesmo que sua família se opusesse a isso. Obedecendo ao chamado de seu coração, ela seguia em frente. Um exemplo que converte. Tendo apenas 15 anos, a jovem Catarina decidiu ingressar na Ordem Terceira de São Domingos, ou, Dominicana. Também como religiosa, em seus momentos de oração contemplativa, entrava em êxtases. A simples observação desses fatos levou à conversão centenas de pessoas durante a juventude da santa. Analfabeta e mestra. Depois de adulta, Catarina de Sena continuou sua vida de oração e atuação na sociedade. Com o intuito de orientar o povo, e como não sabia escrever, ela passou a ditar cartas para as pessoas. Nessas cartas, ela orientava as atitudes conduzindo para a misericórdia e convocando a todos para o exercício da caridade, para o esforço pelo entendimento e pela paz. Influenciando os destinos da igreja. Então, apareceu a primeira grande dificuldade na vida de Catarina e da igreja, o cisma católico. Fazia já 70 anos que a sede da igreja estava em Avignon, na França, e não em Roma. Com isso, a autoridade da igreja sofria influência da política francesa. Muitos na igreja pensavam que seria impossível superar essa adversidade, porque dois papas estavam disputando a Catedral de São Pedro. Com isso, o povo católico, em todo o mundo, sofria. Santa Catarina, porém, inspirada por Deus, começou a agir. Viajou pela Itália inteira e também por outros países, falando, pregando, ditando cartas aos reis, aos príncipes e aos governantes católicos. Também ditou cartas aos cardeais e aos bispos. Por fim, ela conseguiu que Urbano VI, o verdadeiro papa, voltasse para Roma e assumisse o legítimo governo da igreja. Heroína durante a Peste Negra Outra grande dificuldade enfrentada por Santa Catarina de Sena foi a Peste Negra. Para muitos, essa barreira seria intransponível. Santa Catarina, porém, enfrentou com serenidade e firmeza. A peste, com efeito, desimou quase um terço de toda a população da Europa. Santa Catarina colocou-se ao lado dos doentes, lutando por eles e curando a muitos através de ações diretas e de suas orações. Seu exemplo de amor e misericórdia converteu centenas de pagãos e deixaram seus contemporâneos perplexos. Analfabeta e Doutora da Igreja Em meio a todas essas turbulências em sua vida, Santa Catarina de Sena conseguiu deixar obras literárias extraordinárias, ditadas por ela, escritas e editadas por vários copistas. Sua obra é de grande valor histórico, espiritual, religioso e místico. Um de seus livros mais importantes é o Diálogo sobre a Divina Providência. Esta obra é lida, estudada e respeitada até os dias de hoje. No seu tempo, teólogos famosos viajavam de longe para ouvir as pregações e meditações de Santa Catarina de Sena, por causa de sua grande sabedoria, profundidade teológica e poder da palavra. Humildade e estigmas de Cristo Santa Catarina de Sena não era nem mesmo uma religiosa com votos perpétuos. Era apenas uma simples irmã leiga da Ordem Terceira dos Dominicanos. Porém, apesar de analfabeta, ela é considerada a mulher cristã mais impressionante do segundo milênio. Frágil, simples, além de toda a sabedoria de Deus, ela portava em seu corpo franzinos estigmas, ou seja, as chagas da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Morte Catarina de Sena faleceu em 29 de abril de 1380, dia de sua festa. Foi vítima de um derrame quando tinha apenas 33 anos de idade. Em tão pouco tempo de vida, esta mulher admirável realizou muito pela igreja e pela humanidade. A cabeça de Santa Catarina está na cidade de Sena. Lá se conserva a casa onde ela viveu. Seu corpo foi trasladado para Roma. Fica na igreja de Santa Maria Sopra Minerva. O Papa Paulo VI declarou a doutora da igreja em 1970, por causa da grandeza teológica e mística de sua obra. Algumas curiosidades sobre Santa Catarina de Sena. Ela foi a vigésima quinta filha de uma família de camponeses em Siena, na Itália. Aos seis anos, ela teve sua primeira visão de Cristo e decidiu dedicar sua vida a ele. Santa Catarina ficou conhecida por suas visões místicas, que ela descrevia como tendo uma intensidade de física real. Ela foi uma grande defensora da igreja católica e foi responsável por convencer o Papa Gregório XI a retornar de Avignon para Roma em 1377. Santa Catarina também escreveu muitas cartas, incluindo uma série de cartas ao Papa, nas quais ela exortava a igreja a buscar a paz e a unidade. Ela foi canonizada em 1461 pelo Papa Pio II e é a padroeira da Itália e da Europa. Sua festa litúrgica é comemorada em 29 de abril. Santa Catarina de Sena é uma das duas mulheres proclamadas como doutora da igreja, juntamente com Santa Teresa de Ávila. Oração à Santa Catarina de Sena. Ó notável maravilha da igreja, serva virgem, que por causa de suas extraordinárias virtudes e pelo que conseguisteis para a igreja e a sociedade fortes aclamada e abençoada por todos. Volte teu bondoso olhar para mim, que confiante na tua poderosa proteção pede com todo o ardor da afeição e súplica-te que obtenha pelas tias preces o favor que ardentemente desejo, dizer aqui a graça desejada. Com tua imensa caridade recebestes de Deus os mais estupendos milagres e tornou-se a alegria e a esperança de todos nós que oramos a ti e rogamos ao teu coração tu recebestes do Divino Redentor. Serva e virgem, demonstre de novo o seu poder e da sua caridade e o seu nome será novamente exaltado e abençoado e consiga para nós, a graça suplicada com a eficácia de sua intercessão junto a Jesus e ainda a graça especial de que um dia estejamos juntos no paraíso em eterna alegria e felicidade. Amém. Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai. Santa Catarina de Sena, cogai por nós. Esperamos que tenham gostado de conhecer a história de Santa Catarina de Sena, uma figura importante na história da Igreja Católica e da Itália. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer essa história inspiradora. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal hoje na História das Santidades para não perder os próximos vídeos sobre outras personalidades da história da Igreja Católica. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.